Senhoras e senhores, ontem saímos para jantar, eu, o Nino e o Demetrio, as nossas respectivas esposas, né, vá, tente passar sem aparecer. Eita! Então, é o seguinte, a Ivana nos contou uma história real que aconteceu no apartamento do casal, do delegado. Preste atenção. Eles moram num duplex, tá, num duplex. E Demetrio sempre foi criador de peixes, peixe de aquário, peixe ornamental. E ele tinha um aquário gigante na sala dele, gigante, na sala, isso no primeiro andar do apartamento. Uma noite, uma noite, a esposa, o filho, estavam lá no quarto com ele e o barulho, né, aí a Ivana fez, meu filho, entraram em casa, entraram aqui em casa, calma, 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 entraram aqui em casa. Aí, imediatamente, Demetrios, com aquela saga de policial 24 horas, armado, preparado, treinado, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Quando ele chega na sala, quando ele chega na sala, era um peixe que tinha pulado do aquário, se der batendo o bichinho, ele pedindo socorro e batendo no assoalho. Eu imagino a cara da Ivana, da esposa, e sem poder rir, sem poder rir, vendo uma cena dessas... É tipo assim, muito obrigado, meu marido, mas... Né? Ih! 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 Amor, é só um peixe. É só um peixe. É só um peixe, vá dormir. É? Eu já bordei... É, já, já o gêmeo peixe, está detido, está sob custódia do Estado. Não, e aconteceu outro fato com o Demetrius, eu não sei se eu conto, não. Rapaz! Rapaz! É, é, é... Gente, eles foram morar logo no início da união dos dois, casal que eu amo e adoro, o Demetrius e a Ivana, eles, logo no início, não podiam comprar uma casa mesmo, um apartamento, eles foram morar de aluguel. E nesse apartamento, nesse apartamento que eles moraram, é, pagaram a fiança, como todo mundo, aluguel, tal, enfim. Primeiro dia, o menino não conseguia dormir, não dormia. E não dormia, não dormia, o Demetrius também começou a atrapalhar o trabalho dele, da esposa também. Vinte dias sem conseguir dormir, ninguém dormia na casa. E trouxeram brinquedos para o menino, botava pendurado para ele olhar para outro lado, e o homem fazia assim, papai, a menina chegou, a menina está olhando para a gente. O garoto enxergava uma garotinha dentro do apartamento. Isso é pura verdade. Ele via essa menina. A mãe do Demetrius, muito, 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 é, 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 crente, muito mulher de Deus, começou a orar, orando, 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 aí chegou uma babá para trabalhar lá na casa do Demetrius. Viu lá de Fortaleza, sabe essa mulher rochedo, que diz, vocês são frouxos demais, bota disputar aqui na minha frente aqui, ô, ah, vocês inventam cada coisa, bicho de mentira, rapaz, ah, tem cor nenhuma, deixa comigo. Quando chegaram em casa do trabalho, do trabalho, chegaram em casa, estava a moça na calçada chorando aos prantos, vigiança cuidando dela. Nunca mais quero trabalhar nessa casa, e o que foi que você viu, disse, uma menina deste tamanho cantando música de louvor. Aí o negócio foi ficando grave. Acho que acabou, Demetrius tirou a esposa, tirou o filho de dentro de casa, colocou em outro apartamento, e disse, vou ficar aqui por enquanto, para ver se pode ser ladrão, pode ser. Beleza, Demetrius dormiu no apartamento, pela manhã, botando o tênizinho, todo mundo sabe que ele é músico, né? Demetrius, ele toca guitarra, muito bem, e ele tem vários instrumentos. Quando ele está amarrando o último cadarço, o violão. Ele, disse que branco, arrepiado, polícia, 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 disse, dá mais não. Pegou as coisinhas dele lá, foi para o apartamento vizinho, aí a dona do apartamento fez, alugue não, você já está com o mesmo problema, não fica ninguém não, um dos dois aqui fica ninguém, não fica, não fica. Meu amigo Breno, um grande abraço, um grande beijo. Cadê a galera, cadê o bebê? Tudo bem? Cadê o bebê? Deve estar dando, desse tamanho já, né? Eu nunca mais vi. Gente, o mal existe. O mal existe. Se você não for uma pessoa de fé, se você não tiver fé, muita fé, pedir, falar para você apegar com Deus, essas coisas dão brecha. E sabe qual a conclusão que o Demétrio chegou? Que ele podia acabar ferindo uma pessoa de verdade. O inimigo montava para ele, o inimigo montava para ele. É satânico, né? De repente ele, guarda dentro de casa, pode ter sido uma criança, entrar de... Uma tragédia poderia ter acontecido. E aí ele disse, nesses blocos eu não fico mais nunca. E assim ele mudou de apartamento, seguiu a vida dele. A mãe dele reza e ora todo dia por ele, graças a Deus. Mas diz que esses apartamentos, os dois, eu vou até dar um endereço. Quer alugar? Está vago. Não, não. Ali é em Orlando, viu? Ah, é internacional. É. Ali é uma casa em Orlando para alugar. Quem quiser alugar um apartamento aqui, está vago dois, viu? Dois. Dois. Espaçoso, confortável, fresquinho. É, barato, é barato. O cara dispensa fiança, multa, condomínio. E outra coisa, do nada dá um vento. Vem do nada o ventinho, vai. E outra coisa, você não fica só. Tem que ser para a companhia. Então, 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 tá aqui.